Abertura 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 Já estou farto de vocês. Suma. Antes que passe vergonha... Vai! Abertura 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 Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões. Venham. Há outros campeões que eu preciso reunir. O que você quer? A Cento é da minha família. A Cento é minha. Eu não vou deixar você pegar ela sem lutar. Abertura 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 Tchau! Tchau! Get over here! Finish him! Come here! A CIDADE NO BRASIL